O povo invadiu o palácio e ninguém pôde contê-lo, um delírio jamais visto. O presidente João Goulart assaltou todos os componentes da delegação, agradecendo o esforço pela conquista do extraordinário título esportivo. O rei Pelé. Vavá, sempre presente na hora de mandar a bola às redes. Nilton Santos, o professor. Pepe. Bellini. Carrinche, que passou a ser o rei dos reis. Pepe.